A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da figura do consumidor por equiparação em um caso de danos morais decorrentes de dano ambiental. O colegiado negou o provimento ao recurso especial no qual a empresa sustentou que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicado. O caso teve início quando uma mulher ajuizou a ação contra a JBS Aves requerendo indenização por danos morais por problemas de saúde causados por poluição sonora e atmosférica da atividade industrial na unidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a empresa produzia ruído intenso, emissão de fulige, gases e odores fétidos, tendo ocorrido inclusive vazamento de amônia. No Tribunal de Justiça Gaúcho, a autora afirmou ter sofrido intoxicação pela falta de oxigênio, fortes dores de cabeça, fadiga, ardência nos olhos, náusea, diarreia, vômito e mal-estar. A corte de origem concluiu que a mulher poderia ser equiparada à consumidora e aplicou ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, apontou que o tribunal, em vários precedentes, admitiu a figura do consumidor por equiparação em casos de dano ambiental. Destacou também que o acidente de consumo não decorre somente do dano causado pelo produto em si, podendo surgir do próprio processo produtivo.